Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia quatro de agosto do ano dois mil e vinte e um pelo calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico hoje nós estamos no dia vinte e seis do mês ave do ano cinco mil setecentos e oitenta e um a contar da criação e nós estamos aí na nossa última semana do mês de ave e pela graça misericordiosa de Hashem né na primeira no pôr do sol de domingo agora dia oito ao pôr do sol de domingo nós estaremos adentrando literalmente no primeiro dia do mês de Elul que é o último mês do ano e dessa forma nós estaremos aí adentrando né é no mês de Elul e nas e no dia seis de setembro ou seja numa segunda-feira seis de setembro ao pôr do sol nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Tissurei e nós estaremos iniciando Rosh Hashanah o ano novo judaico cinco mil setecentos e oitenta e dois então temos aí pela frente né o último mês do nosso ano cinco mil setecentos e oitenta e um então vamos nos preparando para o encerramento do ano e também né nós vamos nos preparando para a conclusão do nosso ciclo dos estudos da Torá e e nós então estaremos aí eh com a última paraxá eh no dia dezoito de setembro né a última porção eh do livro de Devarim e no dia dois de outubro né aliás melhor dizendo né na semana eh em que nós estaremos dia que inicia no dia vinte e oito de eh vinte e sete de setembro né então na no domingo primeiro dia da semana vinte e sete de setembro nesta semana nós estaremos iniciando então né a primeira porção do primeiro livro da Torá o novo ciclo dos estudos da Torá então o novo ciclo dos estudos da Torá nós estaremos iniciando no primeiro dia da semana no dia vinte e sete de setembro e durante a semana que vai até o dia dois de outubro é a primeira semana do novo ciclo dos estudos de Torá onde nós estaremos reiniciando os estudos de Torá um novo ciclo correspondente ao ano cinco mil setecentos e oitenta e dois né e aí estaremos então com a primeira porção de nome Bereshit que leva exatamente o nome da do nosso primeiro livro dos cinco livros da Torá Gênesis Bereshit literalmente significa no princípio né então vinte e sete de setembro nós estaremos iniciando o novo ciclo dos estudos de Torá e agora nós vamos né nos preparando aí última semana do mês de Arf e aí vamos adentrar no mês de Elur que é o último mês do ano e aí nós teremos pela frente então né Orochachaná o ano novo judaico né e e adentrando no ano novo judaico nós vamos ter aí então o período de é do ano novo vamos ter pela frente Yom Kippur né vamos ter aí dentro dessas é dentro desse início de novo ano cinco mil setecentos oitenta e dois né Orochachaná Yom Kippur o dia do perdão teremos aí a festividade de Sukkot né que é o primeiro é o o a festividade de Sukkot de sete dias no oitavo dia teremos o Shemin Yatseré que é o oitavo dia da festividade Sukkot e no nono dia nós teremos o Simchá Torá que é a alegria da Torá é aqui que se finda né de uma certa forma falando é as festividades do início do novo ano e também fecha-se completamente o ciclo né do dos estudos de Torá anterior e aqui reinaugura vamos assim dizer né o novo ciclo dos estudos de Torá que no domingo né dia vinte e sete é de setembro né nós é estamos nós estaremos aí é iniciando esse ciclo novo né dos estudos de Torá né então é deixa eu ver aqui pelo calendário vinte e cinco vinte e seis domingo né eh vinte seis domingo né é vinte e seis domingo de setembro nós estaremos iniciando o novo ciclo dos estudos de Torá né então é são as festividades do início do novo ano e com o início do novo ciclo dos estudos de Torá, que nós estaremos falando mais lá na frente, ok? Então, vamos lá. Hoje nós estamos a 332 dias do ano 5.781 e a nossa sabedoria, aliás, a sabedoria do nosso lebe, Menar Remenda, é para nós hoje dentro do grupo de sete ensinamentos, ciência e tecnologia. Então, o nosso lebe fala conosco nesta tarde, falando da seguinte forma dentro desse aspecto, ciência e tecnologia. Então, o lebe assim diz. O entendimento do cientista começa do lado de fora e tenta penetrar no assunto de baixo para cima. Ele começa com o empirismo subjetivo numa tentativa de deduzir um modelo objetivo. A sabedoria daquele que sabe a Torá começa de dentro e procura a saída, de cima para baixo. Ele medita sobre o modelo objetivo do próprio criador e o aplica para descobrir a verdade por trás deste mundo. Então, essa sabedoria do lebe vem mostrar para nós que quando nós buscamos o entendimento de cima para baixo, ou seja, do ponto de vista de Deus, que é o criador, então nós estamos no caminho certo. Ele é o criador, é ele que conhece todos os mistérios do mundo visível e do mundo invisível. Ele é o criador que formou todas as coisas, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, ele conhece de fato os segredos, os mistérios, a intimidade de cada partícula que existe no universo, do mundo visível e do mundo invisível. Então, aquele que de fato, né, a sabedoria, aquele que de fato busca a sabedoria do ponto de vista da Torá, do ponto de vista do criador, então de fato ele vê o modelo que Deus determinou, que Deus estipulou para este universo, para este mundo inferior. Por isso, desde o princípio, o propósito de Deus é fazer deste mundo o seu lar. Então, o modelo objetivo de Deus é que este mundo seja a sua casa. É onde ele possa estar junto com os seus. Então, esse é o modelo objetivo de Deus. Por isso, desde o princípio, há milênios, os nossos sábios vêm falando constantemente que o objetivo supremo do povo judeu e daqueles que abraçam a fé monoteísta com fundamento judaico, o objetivo supremo é transformar este mundo para ser o lar de Deus. É aí que está a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, quando vem de cima para baixo, da parte do eterno, o soberano, o criador, o único Deus e o único salvador. Então, dessa forma, nós vamos aplicando no nosso dia a dia para podermos compreender, né, de uma forma melhor, de uma forma mais apurada, o que realmente está por detrás, né, das coisas que acontecem no nosso tempo, que nós chamamos de raiomo, hoje, esse tempo que nós chamamos hoje, o que é de fato que está por detrás desta ou daquela situação? É a mesma coisa, é muito simples você falar que, diante da pandemia, né, o que está acontecendo aí é que Deus permitiu para que as pessoas, né, elas venham buscar mais a Deus. Ok? Tranquilo, é isso daí mesmo, não resta dúvida, mas aí surge a seguinte pergunta, é só isso? Não tem mais nada por detrás disso? Isso tudo que está acontecendo é simples assim? É só as pessoas precisam olhar mais para Deus, buscar mais a Deus, ponto? Não precisa pensar, meditar, pesquisar, é, para poder compreender alguma coisa por detrás desta tal chamada pandemia? À medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento da Torá, mas se eleva, de fato, a sabedoria, o entendimento, o discernimento, né, e como diz o nosso Reb, na gota de sabedoria de hoje, nós vamos compreendendo melhor o que está por detrás das coisas que estão acontecendo nesse nosso mundo. Então, amados, né, é, o que nós temos diante de nós aí, que nós precisamos realmente estarmos atentos, é aquilo que Deus está nos mostrando. analisar de uma forma simples é uma questão, Deus permitiu tudo isso para que as pessoas possam clamar mais a ele, buscar mais a sua presença, né, e ok, tranquilo, mas nós vamos adentrar por detrás daquilo que está acontecendo, e aí então nós vamos chegar aquilo que realmente o establishment, o sistema, os poderosos que estão por detrás desta situação, o que é que eles realmente querem, e é o que nós precisamos estar atentos. É interessante quando mais a gente, né, fazemos diariamente aquela oração para esses tempos de pandemia do Rabino Adin, e realmente cada vez mais você faz as preces, né, pede a Hashem realmente aquelas bênçãos e proteções, tudo aquilo que está dentro da prece do Rabino Adin, de abençoada memória. é, e você vê ali, é, cada dia você vê algo e entende algo, né, então não é à toa que o Rabino Adin, ele disse, né, no seu, na sua, nessa prece pedindo a Deus que realmente desse, né, as pessoas discernimento para que elas não venham cair nas ciladas das pessoas, da falsidade, da mentira, do engano. Você encontra isso daí lá naquela prece, né, a sabedoria para aqueles que, é, para que as pessoas não sejam dominadas pelas falsas notícias. E à medida que você vai realmente pesquisando, vai procurando, vai procurando entender realmente essa e aquela situação, você vai conhecendo o que está por detrás, o sistema, o establishment, pessoas poderosíssimas, né, são multimilionárias, que estão ficando bilionárias, trilionárias, com a venda deste medicamento que estão aí dando para todas as nações e esse medicamento virou o bezerro de ouro da modernidade. E as pessoas estão desesperadas por esse bezerro de ouro e estão aí cada vez mais entregues realmente ao sistema deste bezerro de ouro, o establishment, a tentativa de colocar um governo mundial, a tentativa de um sistema envolvido, movido, influenciado realmente, é, em que desprezam totalmente a Deus. Pessoas inteligentíssimas que colocaram toda a sua sabedoria para fazer exatamente o contrário daquilo que Deus quer. E por isso viram que realmente nesse bezerro de ouro eles podem ficar trilionários cada vez mais. Ninguém está aí com a vida humana, não estão preocupados com a vida humana, estão preocupados com o bolso, o Deus deles é o Deus do bolso, é o Deus da riqueza, né? Então nesse sentido aí as pessoas, essas pessoas envolvidas, né, elas estão preocupadas com isso, não com a sua vida. Muito pelo contrário, eles querem que o controle populacional seja uma realidade. Por isso o mundo tornou-se um grande laboratório, né? Agora os ratinhos de laboratório não estão mais limitados dentro de um espaço confinado, dentro de paredes e os ratinhos de laboratório já não estão mais ali, não serve para mais nada, porque agora eles encontraram realmente uma grande criação de ratinhos e eles criaram um laboratório em dimensões mundial. Os quatro cantos do nosso mundo fizeram dele um grande e maravilhoso laboratório. Por isso, esse bezerro de ouro está aí, ele chama-se experimental. Sabe o que que é experimental? Está em experiência, não tem evidências científicas, não tem comprovação de segurança, de eficácia. Por quê? Porque os ratinhos do laboratório no mundo inteiro vão começar a dar respostas ao bezerro de ouro nos próximos seis meses, no próximo, nos próximos doze meses, nos próximos vinte e quatro meses. E aonde, né? Dizem lá, é, é, ligue de graça, envie e-mail de graça e conte-nos o, qual é a, a consequência de você estar aí adorando o bezerro de ouro. E os dados são colocados, então, né, realmente nos seus arquivos para dizer região tal, aconteceu tal coisa, faixa etária tal, aconteceu tal coisa. E por aí afora vai, né? Então, realmente, né, amados, tudo é para um controle da população, é um controle mundial, né? É isso daí que a donária Carmen está falando, né? É, as pessoas só vão poder ir e vir se mostrarem a carteirinha do bezerro de ouro. Sem a carteirinha do bezerro de ouro, não podem ir e vir. Essa é a tentativa. Em alguns lugares aí, né, nas redes sociais, aparecem aí, né, pessoas sendo pega à força, com força policial, para serem vacinadas em várias partes do mundo. Vacinação obrigatória. É, se o bezerro de ouro é bom, por que precisa ser obrigatório? Aquilo que é bom não precisa ser obrigatório, as pessoas buscam livremente, não é verdade? E se tem eficácia, segurança, né, não precisa ser obrigatório pegar as pessoas a forças e fazê-las adorar o bezerro de ouro. As pessoas normalmente vão, iriam, né? Por que que os pais hoje em dia, é, já há muitas décadas, né, procuram, né, os postos de saúde para levar os seus filhos para tomarem a vacinação da Seibem contra paralisia infantil? Por quê? Porque houve pesquisa, nas pesquisas chegaram às conclusões e quando foi, de fato, oferecido o remédio à população, ela tinha comprovação científica, tinha segurança e tinha eficácia. Por isso que a paralisia infantil, ela foi erradicada. Porque todos os testes foram feitos e seguiram os seus protocolos corretamente, desde o laboratório até ser aplicado na última fase, né, realmente, em pessoas. E aí veio a comprovação realmente científica, eficácia, segurança e foi comprovado através dos tempos. Agora, assim, querem empurrar de goela abaixo esse bezerro de ouro e as pessoas infelizmente estão dominadas pelo medo, pelo pavor, pela ameaça, você vai morrer. E as pessoas estão aí, doidinhas, como diz o outro, né, para participarem da adoração ao bezerro de ouro. Então, por isso, amados, que a nossa prece ao Todo-Poderoso seja para que, de fato, sejamos preservados da obrigatoriedade, né, que seja, de fato, voluntária. Afinal de contas, liberdade é o maior bem que as populações têm. Perdeu a liberdade, você perdeu a vida. Simples assim, ok? Vamos em frente? Então, louvamos a Hashem por esse momento, né, à tarde com a Torá, Donária do Carmo, Donária Carmo, né, lá de Lisboa, Portugal, a Maria Luíza de Palmas Tocantins, é, temos aí o Luiz Ribeiro, a Itaquera Grande São Paulo, o José Hélio Tavares, da, é, Silveiras, né, interior de São Paulo, é, quem mais que está aí conosco, dá um xalão aí, Marco Silva, é, quem mais que está aí, dá um xalão aí para aparecer o nome aqui para a gente poder ver, né? É, aqui está a Janete Severiano dos Santos, lá de Buritis, Rondônia, Baru Hashem e Janete, a Sara Bauer, lá do Rio de Janeiro, Baru Hashem, a Marli Stael, né, e o seu esposo, Ananias, Hermógenes, a Vânia Branco, lá de Patinga, Minas, a Vânia Ivonete, lá de Recife, o Claudemir Messias de Goiânia, né, Baru Hashem, a, a Maria Tereza Figuriredo, né, o Raelson Alves de Manaus, lá de Amazonas, Cida Fernandes, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, o Adão Faustino Costa, lá de São Luís, de Montes Belos, né, Goiás, é, a Maria Barros, é, o Elias Fernandes, a Solange da Silva, de Porto Alegre, a Olga, né, de Contagem, Minas, também Minas Gerais, o Arthur Junqueira, né, de Agudos, aqui a nossa região de São Paulo, a Luciana Rodrigues, de Marília, aqui a nossa região, Bauru, a Marta Borer, lá de Buenos Aires, Argentina, ao Zair Leal, feira de Santana, né, Bahia, ó, a Nadir Pereira, lá de Natal, Paulo César, o Almir Tavares, é, Cacá Trindade, Baru Hashem, o Rabelo, a Samara Leão, Niterói, Rio de Janeiro, é, louvamos a Hashem por essas vidas, né, e graças a Deus, por outras tantas que tem aí, é, participado conosco, no nosso A Tarde com a Torá, ok? É, hoje nós estamos no quarto dia da semana, então a nossa quarta, é, o quarto dia do Shabbat, e é a nossa quarta, aliás, a nossa quarta leitura da nossa paraxá semanal. Então, no capítulo quatorze de, de Deuteronômio, nós vamos ler do verso um ao verso vinte e um, é, é a nossa quarta aliás, e nós estamos aí, né, na, no discurso final do nosso, do nosso, é, pastor fiel, Mochê, né, é, é, Ludigueiro, Parolin, Rizal, Rizaliti, é isso mesmo, é, Ludigueiro, espero ter pronunciado corretamente aí, tá bom? Ludigueiro, é, Parolin, Rizaliti, lá de Três Pontas, Minas Gerais, Baru Hashem. Então, a nossa quarta leitura aqui, né, continua, é, mais ou menos, ok, é, Ludigueiro, deve ser isso, né, Ludigueiro, deve ser isso daí, né? É, então, a nossa, a nossa paraxá semanal, que é R, E, V, e é a nossa, a nossa quadragésima sétima porção dos estudos de Torá, ok? É, som de J, né? Então, deve ser Ludigueiro, não Ludigueiro, né? Ludigero, Parolin, ok? É, a, a origem do nome deve ser, deve ser italiano, Ludigero, ou algo semelhante, né? Baru Hashem. Então, nós vamos aqui para o nosso discurso, na continuidade do discurso de despedida de Moshe, e hoje nós vamos ter aqui, né, a, nessa, nessa leitura, a respeito de separar-se dos gentios, né? Então, por isso, realmente, né, amados, é, separar-se do, é, dos, é, dos gentios, que é a exortação que Moshe traz, né? Ludigero. Então, vamos lá, Donária, corrigindo aí. Marli Stael, Silva Monteiro, lá de Vitória e Espírito Santo, junto com esposa Ananias, Baru Hashem, né? Então, diz assim a nossa leitura de hoje. Conforme Deus disse de vós anteriormente, sois os filhos de Deus, vosso Deus, e, portanto, deveis conservar-vos condizentemente belos, como já vos foi ordenado. Não vos cortareis em nenhuma parte de vosso corpo, e não fareis calva nem perto da vossa testa, acima do ponto entre vossos olhos, nem em nenhum outro lugar de vossa cabeça, como sinal de luto por um morto, porque essas práticas são amoritas e deveis evitá-las, né? Resumidamente, isso daqui significa assim, morreu alguém, a pessoa vai praticar um autossacrifício, provocando em si mesmo ferimentos, né? Então, ela provoca ferimentos em si mesmo por causa de um ente querido que morreu. Então, aqui, Moshe está recordando que isso é proibido por Deus, né? Você não pode, a pessoa não pode, de forma alguma, cortar-se, provocar uma autolesão, porque alguém querido morreu. É proibido isso. Foi-vos ensinado que no dia da morte de um parente próximo, deveis guardar práticas de luto até o anoitecer. Embora a Torá só exija isso, institua agora que o período de luto se estenda por sete dias completos, rememorando o fato de José se haver elutado por Iácovi, o seu pai, uma semana inteira, né? Então, nós temos aí o exemplo, né, que Rashi traz, o porquê de uma semana de luto, né? Então, o judeu, quando ele está enlutado, ele fica uma semana de luto sem sair de casa, né? Ele guarda esse luto em memória do ente querido, né? Exatamente lembrando que José, ele durante uma semana guardou o luto pela morte de seu pai, né? Então, dentro disso daí. E também, né, com base lá em Bereshit, né? Onde fala sobre a questão do dilúvio. Então, Deus avisa Noar, né, que daqui sete dias ele fará chover automaticamente, como iriam morrer muita gente, né? Com exceção da família de Noar, os demais habitantes morreriam. Então, esses sete dias que antecederam o dilúvio, também é considerado como o dia de luto, ok? Então, é nesse sentido que fala aqui. Verso 2. Pois, como te foi dito, tu herdaste de teus antepassados as qualidades que fazem de ti um povo santo para Deus, teu Deus. E, além disso, Deus te escolheu para ser, para ele, um povo estimado dentre todas as nações que há sobre a terra. Portanto, não é apropriado imitares costumes não judaicos. Ademais, tua santidade te obriga a abster-te de comer alimentos que lhes sejam prejudiciais. Agora que nós vamos entrar dentro do campo da cachorute, né, as leis de cachorute, né, as leis dietéticas de alimentação, portanto. Para começar, não comerás nada produzido por um ato proibido. Não comerás tais coisas, assim como não comerás coisa nenhuma, que Deus tenha definido explicitamente como abominação. Não obstante, o ato proibido só priva a própria pessoa que o executa do direito de comer o alimento por meio dele produzido. Não proíbe outros indivíduos de comê-lo. Também não comereis nenhum animal que Deus vos tenha proibido explicitamente de comer. Ou seja, a maioria das espécies animais. Esses são os animais terrestres que podeis comer, os quais constituem a minoria desses animais. Dos domesticados são o boi e outros bovinos, cordeiro e outros ovinos, cabrito e outros caprinos. Ou seja, da família dos bovinos, da família dos ovinos e da família dos caprinos, né, podem se alimentar. Dos animais não domesticados estão os que são permitidos comer o veado, a gazela, o gamo, o ibex, o adax, o bisão e o carneiro selvagem. Bem como, conforme vos foi dito, todo outro animal terrestre, cujos pés sejam não só parcialmente divididos, mas completamente fendidos em pelo menos dois subpés e que rumina. A proibição de comer animais que vos tornam espiritualmente impuros, enunciado em outro lugar como mandamento restritivo, também se expressa como mandamento ativo. Só comereis tais animais. Então, esses animais que foram mencionados aqui são os animais que são permitidos comer. O boi, a família dos bovinos, a família dos ovinos, a família dos caprinos, que são os animais domesticados. E os animais não domesticados, permitidos para se comer, é o veado, a gazela, o gamo. O ibex, né, o ibex, ele é, vamos dizer assim, ele é um, aparentemente, né, pra você ter uma noção, ele aparentemente, ele é um grande cabrito. Ele também é conhecido, o ibex, né, ele também é conhecido como a cabra, né, das montanhas, o cabra montês, né, cabra montês, né, aqueles que gostam de escalar montanhas, como dizem outros, né. O, esse é o ibex, o adax, o adax, ele é, ele é muito parecido como, como diz assim, ele é muito parecido com a gazela, só de um porte maior, mais forte, né. Então, ele é, ele tem um porte físico mais forte do que a própria gazela ou o gamo, né. Então, ele é mais forte, né. Também tem os seus chifres longos, né. E o bisão, que é aquele famoso búfalo americano, né, que fala o búfalo americano. Então, esse búfalo americano aí, que é o bisão, né, muito visto naqueles filmes antigos, né, naqueles filmes de apaches, de índios, né, e as tropas americanas lá, a cavaleria americana, né. Então, o bisão ou os grandes búfalos americanos, né. E o carneiro selvagem, né, ele também é, o próprio nome já diz, carneiro, né, ele tem um porte físico mais forte, mais avantajado que o cabrito domesticado, por exemplo, né. Ele é mais forte, ele é selvagem, portanto, não resta dúvida sobre essa questão aí. O veado, ele é mais, a sua presença é mais nas regiões da América do Sul, principalmente aqui no Brasil, nas regiões, né, centro-oeste, principalmente ali no Pantanal, né, no Pantanal, Mato-Grossense, né. Então, o veado, ele é, ele habita mais, assim, na sua grande proporção na América do Sul. A gazela, ela é mais encontrada ali no continente africano, né, na sua presença. O gamo, ele é, está mais nas regiões da Europa. O íbex, né, que é a cabra montês, ele também está na Europa, principalmente considerada ali a Europa selvagem, de grandes florestas, etc e tal, e os Alpes, né. O ádex, né, que ele está principalmente no norte da África, né, e na parte ocidental do Atlântico até o Nilo, é, onde fica o ádex. É, o búfalo, né, já falamos, o búfalo americano, predominantemente nos Estados Unidos. E o carneiro selvagem, além dos Estados Unidos, a sua presença também é no Canadá. E, e também o carneiro selvagem, ele foi dividido em sete espécies, né. A família dele tem sete espécies, né. E também ele é visto muito na região do México, né. Então, esses são os animais selvagens, né, permitidos para o consumo humano, ok. Onde o fator principal é exatamente os cascos fendidos completamente na perna e que ruminam, né. Portanto, não são carnívoros, né. Então, esses são os animais permitidos, ok. Depois, na sequência aqui, nos fala, né, só comereis tais animais, que são esses que foram mencionados aqui. E se houver, né, é verso sete agora, é, porém, não comereis agora aqueles que são proibidos. É, não comereis, é só para recordar, ok. Cem por cento é uma ordenança para o povo judeu. O não judeu, depois nós vamos conversar. Porém, não comereis daqueles animais que ruminam ou têm os pés fendidos. É, o dividido, o animal hoje desconhecido ou extinto, que possui duas costas e duas medulas espinhais, né. É um animal que já está extinto aí, não tem nem como falar dele. Mas foi relacionado na, 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 nas escrituras, né. Então, dos animais que não comereis, tem o camelo, o írax, o írax é iracoide. Ele é uma mistura de rato e coelho. Quando você olha para ele, você, você fala assim, puxa vida, parece que misturou coelho com rato, né. Então, tem uma aparência nesse sentido aí, o írax ou iracoide, né. Então, o camelo, o írax e a lebre, porque ruminam, mas não têm os pés completamente fendidos, só parcialmente, pois como foi dito, comê-los vos torna espiritualmente impuros. E o porco, né, famoso porco, né, isso é presente em todo lugar, misericórdia. E o porco, porque tem os pés completamente fendidos, mas não rumina, pois como sabês, comê-lo também vos torna espiritualmente impuros. Não os comereis, porque apresentam apenas um dos dois sinais dos animais permitidos. Similarmente, não comereis outros animais que apresentem apenas um dos dois sinais, e certamente, muito menos ainda, aquele que não exiba nenhum dos dois sinais. No entanto, não se transgride a proibição, aliás, no entanto, só se transgride a proibição de comer tais animais quando se come de sua carne, né. Se comer, diz estas partes, e não a carne, ou seja, os ossos, tendões, chifres ou cascos, né, se alguém tiver a fim de comer osso, tendões, chifres e casco, né, a proibição não se refere a isso. Então, só se comer, diz estas partes, e não a carne, transgredireis apenas o mandamento ativo de só comer animais permitidos, né. Sobre a questão aqui que nos fala, né, de nenhum, não comereis o caso do porco ou qualquer animal que tenha uma, um dos dois sinais, melhor dizendo, e muito menos aquele animal que não tem nenhum dos dois sinais, né. Segundo comentários aí, por exemplo, né, dizem que a famosa mortadela, né, ela é feita de cavalo, né, cavalo velho, mula, não sei que lado. Esses são os comentários que dizem por aí. Não sei porque nunca vi isso, nunca estou falando por ouvir dizer, ok? Mas é pra dar um exemplo. Se, de fato, é verdade isso, né, então, não se come mortadela, por quê? Porque se, de fato, vem do cavalo, o cavalo, ele não tem nem unha fundida, ele não tem a unha fendida, né. Então, tá faltando um dos sinais, né. Além de não ter os pés fendidos, né, o cavalo, ele se torna, então, impróprio para o consumo. Ele rumina, mas não tem os cascos fendidos. Então, portanto, a mortadela não se pode comer, ok? Então, são esses sinais que a Torá traz para trazer a cada um de nós, melhor, a cada judeu, o de servimento, o que deve e o que não se deve realmente comer, né. Então, é nesse sentido aí, ok? Embora não vos seja permitido contrair impureza espiritual comendo esses animais, é permitido que vos impurifiqueis ritualmente, tocando ou carregando o seu cadáver, né. Ou seja, não é permitido comer, mas o judeu, ele pode tocar no cadáver para enterrar, né. Então, ele encontra um desses animais mortos aí, então, ele faz um buraco e carrega para o buraco e enterra lá. Ao tocar no animal não permitido para o consumo, ele automaticamente se torna ritualmente impuro. Aí ele vai ter que fazer todo aquele ritual da purificação, ponto final. Então, nesse sentido que fala aqui do tocar, ok? Mas, para o caso específico dos judeus, quando é a época das grandes três festividades, né, o Pessar, Sucote e Pessar, Sucote e qual que é a outra mesmo? Deu branco agora. Pessar, Sucote e Shavote, se não me engano, né? São as três grandes festividades, Pessar, Sucote e Shavote. No período dessas festividades, nem tocar no animal impuro pode tocar. Então, não se toca nesse período o judeu, ok? Dentre todos os seres que vivem na água, comereis estes. Comereis todos que têm barbatanas e escamas. Porém, não comereis todo aquele que não tem barbatanas e escamas, pois comê-los vos torna espiritualmente impuros. Ou seja, dentro da questão aqui dos peixes, né, qualquer peixe de couro não se come. O judeu é proibido comer. Então, não come nada de couro. E também os famosos, né, conhecidos como os famosos frutos marinhos, né? Então, não se come, o judeu não come, essa questão aí dos frutos do mar, ok? A Donália tá falando aí espiritualmente. O que que é espiritualmente? Ui, ui, ui. Deixa eu ver aqui pra trás. Aí eu perdi aqui, Donália, que você escreveu antes pra poder saber o que que escrevestes. aí, né, espiritualmente tornar impuro, né? Então, os frutos dos mares, né, o judeu, ele é proibido. Camarão, por exemplo, o siri, o siri anda, o siri canta, o siri sobe, o siri dança, então é proibido, ok? É, continuando aqui, então, verso número nove, né, dentre todos os seres que vivem na água, comereis esses, comereis todos os que têm barbatanas e escamas, porém não comereis todo aquele que não tem barbatanas e escamas, pois comê-los vos torna espiritualmente impuros. Podereis comer toda a ave que não transmite impureza espiritual, o que inclui a maioria das espécies, mas são estas as de que não comereis, né? Então, aqui a Torá escrita, ela traz para nós, né, uma relação das aves que não são para serem, não é para se alimentar delas, né? Assim como nós temos aí todo animal que rasteja, não se deve comer, né? A cobra, o jacaé, né, por exemplo, né? Então, não se deve, o judeu não come, são animais proibidos, né? Animais que se rastejam, ok? E também aqui nós temos as aves na sua grande maioria, pode-se ingerir, né, os judeus, mas aqui agora, a partir do verso 12 do capítulo 14, nós temos a relação das aves que não devem ser consumidas, então o judeu não consome nenhum tipo dessas carnes aqui, ok? Iaritza Verônica, lá do Chile, xalão, xalão, Iaritza. Então, diz assim, mas são estas as de que não comereis, o abutre folveiro, o abutre barbudo, a águia pescadora, as várias espécies de abutre, todo tipo de espécie de corvo, o avestruz, o cuco, a gaivota, as várias espécies de gavião, o mocho, a coruja branca, o morcego, olha o morcego aqui, ó, morcego não, hein? O pelicano, a pega, o corvo marinho, a cegonha, as várias espécies de garça, a polpa e o atalefe, todo ser rastejante que também voa, como moscas, vespas, mosquitos e espécies proibidas de gafanhoto, vos torna espiritualmente impuros, se ingerido, por isso, não pode ser consumido. A proibição de comer aves que vos torna espiritualmente impuros são mandamentos restritivos, também se expressa como mandamento ativo, né? Restritivo quer dizer, são coisas restritivas que não se deve ingerir e ativo significa não, não é pra fazer, então não comereis essas coisas, né? Então é pra ser praticado de fato, né? Só comereis aves que não vos tornam espiritualmente impuros. Não comereis o cadáver de nenhum animal que tenha morrido de qualquer outra maneira que não o abate ritual. Poderás dar tal cadáver ao estrangeiro residente que está autorizado que está autorizado a morar em tuas cidades para que o coma ou poderás vendê-lo a um não judeu. Porque és um povo santo para Deus, teu Deus, deverias voluntariamente assumir o compromisso de abster-te de práticas permitidas pela Torá caso isso ajude a evitar que transgridas qualquer de suas proibições. Se vires o irmão judeu agir com essa rigorosidade e tu mesmo não a tiveres adotado, não hajas com leniência na presença dele no que diz respeito a isso. Além de não comer nenhum animal jovem cozido em leite nem obter outro benefício dele não cozinharás um animal jovem das cabras ovelhas ou vacas no leite de sua mãe ou no leite de qualquer outro animal que seja permitido comer. O próprio ato de cozinhar leite e carne juntos é proibido pois pode levar a que se coma a mistura ou se obtenha dela outro benefício. Seria também crueldade e é proibido ser cruel com os animais. Contudo, cozinhar no leite animais selvagens permitidos, aves permitidas ou animais proibidos não constitui uma transgressão dessa proibição. Então aqui nós temos essa segunda oracha aqui, cozinhar no leite animais selvagens permitidos, aves permitidas ou animais proibidos não constitui uma transgressão dessa proibição. Então esses tipos de animais aqui com leite não constitui uma transgressão dessa proibição. Porém, dos animais domesticados principalmente, em que fala não não cozinharás um animal jovem das cabras, ovelhas ou vacas, que são as três categorias principais de animais domesticados, em que praticamente não só os judeus, mas praticamente toda a raça humana quase, se alimenta destas famílias de caprinos, ovinos e bovinos. Então dentro destas famílias aqui, não se mistura as suas carnes com leites e derivados. Fala que não cozinharás um animal jovem no leite de sua mãe. Aí você pode dizer assim, mas qual é a certeza de que esse hambúrguer que eu estou comendo com queijo, por exemplo, que é o leite da mãe desse bovino aqui? Então aí Rashi ele fala que se torna um ato cruel misturar o leite com a carne. Por que? Um ato cruel. O leite ele vem de uma mãe. A origem dela é de uma mãe. Ok? Então o queijo a sua origem vem de uma mãe que deu a luz a um filhote. Então este leite representa as mães desses animais domesticados. E a carne é do filhote de alguma delas ou de alguma das suas famílias, ou caprino, ou ovino, ou bovino. então de um lado tem leite que simboliza as mães. Do outro lado tem carne que simboliza filhotes que elas deram à luz. Porque o boi ele não dá à luz. O macho das famílias de ovinos, caprinos e bovinos não dão à luz. Quem dá à luz são as fêmeas. Então o leite representa as fêmeas, mães. E a carne representa os seus filhos. Então é crueldade fazer essa mistura. E uma das coisas que é proibido tanto para judeu como para não judeu é não cometer crueldade com os animais, não é verdade? Então é uma coisa para se pensar aí. Dentro de um aspecto um pouco mais profundo e mais espiritual, elevado, o leite ele é branco, portanto ele simboliza a pureza espiritual da pessoa. A carne ela é na sua normalidade ela é vermelha pela sua natureza e ela e ela representa exatamente aquela aquela questão da alma animal. Então é a questão da alma animal. E nesse aspecto aí essa mistura ela fortalece a alma animal e não a alma espiritual. Por isso que segundo alguns comentários de alguns sábios falam que o judeu não pode misturar o leite com a carne para não afetar de forma negativa a alma divina. Ok? Então dentro desse aspecto aí nós temos aí uma visão clara para para o judeu e aqui fala realmente para o tema da nossa aliada de hoje fala sobre separar-se dos gentios ou seja separar-se dos costumes dos gentios e essa é uma das práticas que o eterno aqui através de Moshe tem falado com o povo através da sua história desde o seu nascimento oficialmente no Monte Sinai ok? Mas anteriormente já vivia-se isso daí os nossos patriarcas ok? Aqui no verso 21 por exemplo nós temos aqui que é recomendado que o animal né o animal não permitido para o judeu ele pode inclusive doar para o estrangeiro residente entre eles ou ele pode até vender para o não judeu mas ele mesmo não se alimenta desses tipos de animais aí ok? Bom resumidamente o que que nós temos pela frente sabemos 100% isto pode para o judeu e isso não pode para o judeu dentro das leis dietéticas das leis de alimentos sobre os alimentos ok? Sabemos isso daí e para o não judeu o para o não judeu não é ordenado não é um dever isso nos sábios falam e a orientação que recebemos dos nossos rabinos fala a mesma coisa não é obrigado o não judeu não é obrigado mas né os sábios falam e os nossos rabinos também falam que todo não judeu que quer praticar isto a semelhança dos judeus eles o podem fazer mas eles precisam obedecer a halachá que é a lei judaica e por isso precisa da orientação rabínica temos a torá escrita que diz isso mas para o não judeu é necessário uma orientação rabínica e dentro da orientação rabínica aí você decide sim eu tenho condições de o fazer não eu não tenho condições de não o fazer ou seja o que que mostra essa realidade para nós mostra a seriedade destas mitos votos destes mandamentos é ordenado aos judeus e todo esse cuidado esse zelo o não judeu ele pode fazer desde que obedeça a halachá a lei judaica com orientação rabínica é para nós entendermos que a coisa é séria não é para ficar brincando aí eu vou tentar se eu conseguir conseguir se eu não conseguir não conseguir beleza tanto faz ir para baixo como ir para cima tanto faz não não faz tem muita importância por quê porque amados uma coisa que nós temos que aprender nós não podemos ser crente pastel de feira a nossa imuná ela não pode ser como um pastel de feira lindão bonitão mas na hora que você dá a bocada aí o pastel faz assim puf só sai ar não 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 podemos a nossa imuná ela não pode ser imuná de pastel de feira ela tem que ser real tem que ser verdadeira então não é para se brincar é para levar a sério essa é uma realidade ok uma outra realidade que nós precisamos entender é que tudo o que nós nos propormos a fazer como serviço para o eterno ele precisa ser com coração voluntarioso transbordante em amor por isso nós vemos durante todo o nosso ciclo dos estudos de Torá que realmente sempre Deus vem falando e amarás o teu e amarás a Deus o teu Deus a princípio falando para os judeus no mesmo nível na mesma importância na mesma espiritualidade a Torá fala com os não judeus e amarás o teu Deus e amarás a Deus o teu Deus por quê? porque a medida a partir do momento que o não judeu ele abandona suas práticas religiosas antigas e abraça o monoteísmo real verdadeiro com fundamento judaico com orientação rabínica então então ele está dentro da Torá você está dentro dos dez mandamentos você está no monte sinai Deus te colocou no monte sinai Deus te colocou dentro dos dez mandamentos e ninguém pode tirar isso de você ninguém pode tirar isso do não judeu que abraça a verdadeira fé monoteísco fundamento judaico e com orientação rabínica ninguém pode tirar isso porque Deus nos colocou no monte sinai e dentro dos dez mandamentos junto com o povo judeu por isso que os dez mandamentos eles foram escritos em seiscentas e vinte letras do alfabeto hebraico do alfabeto hebraico seiscentas e vinte letras seiscentos e treze mandamentos para os judeus e sete mandamentos universais para os não judeus para as nações e isso ninguém pode tirar de nós então não podemos em hipótese alguma permitir que a nossa imuná seja um pastel de feira lindo por fora e só vento por dentro não é outro aspecto que nós precisamos aqui estar atentos é que a a a realidade que o eterno fala especificamente para o povo judeu dizendo és um povo santo para Deus o teu Deus essa é uma palavra que também serve para nós porque afinal de contas a partir do momento que nós abraçamos o monoteísmo com fundamento judaico o Deus dos judeus o Deus dos patriarcas o Deus de noar é o mesmo Deus a quem nós estamos abraçando então nós não podemos ser realmente crentes de carnaval nós não podemos ser crentes de bordel nós temos que ser autênticos e verdadeiros ou seja chegou a época de carnaval põe a fantasia seja ela qual for e sai para a baderna depois volta para casa tira a fantasia do bordel do carnaval e do bordel e pota a fantasia de santinho e entra para dentro de casa não nós temos que ser como diz és um povo santo para Deus teu Deus então não é de fato algo para se brincar dentro desse aspecto os nossos sábios ainda eles comentam sobre essa questão não comerás nada do que for abominável veja bem um dos comentários dos nossos sábios usa a expressão abominação ou abominável aquilo que é abominável para Deus então nos fala Maimonides disse que se trata principalmente de higiene alimentícia então existe uma higiene alimentícia o que pode e o que não pode se alimentar então existe de fato uma questão de higiene alimentícia também a ciência moderna corrobora geralmente para confirmar essa razão afirmando que os únicos comestíveis para o higiene do nosso corpo são aqueles que a própria Torá o traz então esses animais permitidos são os animais que estão dentro de uma cadeia alimentar saudável só abrindo um parênteses não podemos esquecer que todo e qualquer excesso daquilo que é permitido também vai tornar-se prejudicial à saúde por causa do seu excesso dentro da normalidade ok então esses alimentos permitidos são saudáveis ao ser humano o porco por exemplo possui em seu interior germes que são chamados de triquinela e parasitas nocivos para a pessoa então a natureza do do porco ela contém esses germes e esses parasitas que são nocivos à saúde humana então está dentro do que dentro da higiene alimentícia alguém pode dizer para você assim por exemplo ah mas a criação de porcos atualmente não é como antigamente que era a base de lavagem tudo quanto é resto de comida comida deteriorada aquelas coisas que se faziam antigamente que se alimentavam os porcos com lavagem era conhecida lavagem hoje não hoje são todos são alimentados com ração e não sei o que e os porcos são saudáveis e vem aquela sabe aquela história para como que fala o ditado popular tem um ditado popular que fala história para boi dormir história para boi dormir tem um outro ditado que fala também sobre essa questão mas na realidade a natureza do porco ele a natureza dele ele tem germes que são chamados de triquinela e parasitas nocivos para a pessoa é a natureza dele pode dar ração à vontade para ele mas a natureza dele o DNA dele é isso está inserido nele na sua constituição está inserido ponto não tem certo e e outra coisa né alguém que pesquisa seriamente né é ração sabe que ração é um problema sério né é o resto do resto do resto não sei do que mais também né então por aí você já vê né bom continuando é porém muitos comentaristas mencionam outro princípio a influência moral já que existe uma influência do físico sobre o moral e a causa da proibição seria essa influência ou seja para que não haja uma influência negativa do âmbito moral das pessoas vamos vamos em frente assim como certas enfermidades causam perturbações físicas a ingestão de animais proibidos provoca efeitos negativos sobre as faculdades morais da pessoa dentro dessa questão faculdades morais nós temos aquilo que vimos durante semana as leituras anteriores as nossas faculdades mentais que são chamadas de cognitivas e as nossas faculdades emocionais os sentimentos então esse tipo de alimentação proibida que a Torá traz uma ordenança específica para os judeus é dentro de uma cadeia chamada de higiene alimentícia kashrut leis dietéticas ou seja são leis da alimentação leis de uma alimentação saudável que traz aquele famoso ditado uma mente sã para um corpo sã um corpo sã para uma mente sã ou seja mental psique alma divina e emoções sendo bem estruturadas para poder combater o que? combater a alma animal e com a alma animal vem os sentimentos negativos a inveja o ciúmes a ira o ódio a idolatria o roubo o adultério ou resumidamente práticas sexuais não permitidas desde as suas dentro da ética normal não são respeitadas e vai aos mais baixos níveis e também dentro desse aspecto aí nós temos a questão mental e emocional então os nossos sábios falam que a proibição seria também sobre essa questão da influência né para que não haja uma influência moral que significa uma influência negativa na nossa alma divina onde a alma animal vai predominar e aí tem aquela questão né as pessoas ficam entre aspas selvagens né selvagens num ponto muito negativo né é índice moral vai lá no pé então o judeu é proibido assim como certas enfermidades também causam perturbações né entre aquelas questões de perturbações físicas perturbações mentais então uma alimentação é não ela acaba trazendo essas questões aí para o judeu essencialmente falando não esqueçam esse detalhe amados né Deus deu essa ordenança para o judeu se ele desobedece as consequências são terríveis para o não judeu que não foi ordenado né é então espiritualmente falando né não tem uma questão assim de um efeito negativo espiritualmente falando dentro de um contexto de mitzvot que Deus ordenou aos judeus agora há uma certa influência no aspecto de vida da pessoa há um aspecto negativo na vida física da pessoa se a própria ciência comprova que os animais permitidos são saudáveis para o consumo humano enquanto que os outros não o são então espiritualmente pode ser que o não judeu ele não tenha uma questão espiritual negativa mas ele poderá ter uma questão física mental emocional negativa né então é algo para ser analisado aí né e voltando a falar não esquecendo que devo ou não devo fazer você precisa analisar refletir sobre essa questão e pedir sem sombra de dúvidas um aconselhamento rabínico o nosso Rav Yacro Geranstad né resumidamente vamos assim dizer já disse se alguém se algum benenua quer praticar pode o fazer mas precisa obedecer a Halahá ok a lei judaica então dentro desse aspecto aí a grande importância que a Dora atribui a proibição de comer certos animais e o lugar que essa proibição ocupa entre as mais sagradas leis religiosas e morais do judaísmo são uma prova de que não se trata simplesmente de higiene alimentar senão que existem outros outras causas profundas e divinas longe de serem compreendidas trata-se aqui de uma pureza interior cujo valor escapa a inteligência humana e que somente Deus conhecedor dos mistérios da formação do nosso corpo e da nossa alma pode apreciar justifica-se isso pelos termos empregados na Torá a esse respeito e não fareis abomináveis ou seja não contamineis as vossas almas por causa do quadrúpede da ave e de tudo que se arrasta sobre a terra que apartei de vós como impuro está lá em Levítico capítulo 20 e o verso 25 então temos aí mais uma expressão bem contundente com referência ao judeu no sentido de não fareis abomináveis abomináveis as vossas almas por causa do quadrúpede da ave e de tudo que se arrasta então estas coisas são insignificantes diante do valor espiritual continuando então abominável assim como o judaísmo lembra o judeu de seus deveres ao colocar marcas em sua roupa e em seu lar assim também a sua marca distintiva presente na prática mais comum de todas comer naquilo que é conhecido como as leis de Cacherute ou seja quais são as marcas para o judeu quais são as marcas que Deus colocou nas roupas e nos seus lares nas roupas as franjas na casa mezuzá que é aquela caixinha que vai para quem entra do lado direito da ombreira da porta é a mezuzá então esses são sinais que ali fala e as leis de Cacherute é o sinal que Deus colocou na mesa para o judeu então são sinais de que vocês são santos para Deus o teu Deus diz o eterno a eficácia destas leis é legendária e elas têm preservado o povo judeu em todas as épocas Cacher implica ser aceitável aprovado apropriado preparado de acordo com as exigências religiosas halahá o contrário é denominado de trefá ou taref que significa dilacerado seja qual for por seu verdadeiro motivo das leis de Cacherute e suas limitações elas tornam o povo judeu distinto evitando que se assimile entre as nações né então significa que o povo judeu vai preservar a sua identidade através da história da humanidade e é o que o povo judeu tem feito até a presente idade então dentro desse aspecto amados nós temos aí de fato aquilo que está ordenado é um dever para o judeu ele o fazendo as bênçãos são sobre bênçãos para suas vidas e tudo aquilo que estiver ligado a cada um deles individualmente como família e como coletivo o povo para o não judeu não há essa ordenança esse dever mas os nossos sábios e os nossos rabinos falam que havendo um coração voluntarioso que realmente quer praticar esta ou aquela mitzvah mandamento que é específico 100% para o judeu poderá fazê-lo mas ele precisa ter sempre uma orientação rabínica para não cair no erro terrível de criar uma nova religião que é abominável aos olhos de Deus então por isso amados dentro da Torá seguindo realmente a orientação divina seguindo a orientação rabínica cada vez mais nós estamos e vivemos o autêntico monoteísmo com fundamento judaico tudo isto a princípio para nós é um grande modelo espiritual para se viver né então por isso vamos refletir sobre essas coisas vamos decidir a luz dos olhos de Hashem e a luz da sua Torá e das sete leis universais vamos fazer com que de fato nós possamos em tudo possamos realmente santificar o nome do eterno e que nós possamos fazer isso no nosso dia a dia ok por isso sejas forte sejas luz sejas santo para o teu Deus o nosso Deus ok até amanhã xalão xalão sejas ODE que santo